Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês. Independente de onde vocês estiverem, eu desejo para vocês um ótimo fim de semana, um sábado fantástico, que é o que eu estou tentando fazer com o meu fim de semana, que seja bonito, que seja alegre, feliz na companhia de vocês, sofredores da fé, sobreviventes da Watchtower, pessoas de coração puro e limpo que buscam a verdade. Por que o sábado de manhã, que não é o meu costume, eu estou aqui para fazer um vídeo muito rápido? Porque muitas pessoas têm me perguntado sobre se as testemunhas de Jeová têm algum vínculo ou alguma sombra da maçonaria nesta organização. Se vocês me perguntassem uma resposta objetiva e firme, eu diria que sim. Claro, mas aí vocês dirão, mas por que sim? Como você tem tanta certeza? Eu procurei me informar, procurei pesquisar, procurei ir atrás de fontes de informação. E como faz a própria Watchtower, a própria organização das testemunhas de Jeová, a Torre de Vigia? Eles quando querem conhecer uma instituição, um procedimento ou uma celebração religiosa, o que eles fazem? Eles vão na sua origem, e quando eles vão na sua origem, eles então determinam se aquilo é pagão ou não é, se aquilo é aprovado por Deus ou não, devido às suas raízes. Eu fiz o mesmo. Eu fui investigar a origem desta organização. E para minha surpresa, eu encontrei aspectos e detalhes que fizeram com que eu, naquela época, que eu estou falando isso de três anos atrás, mais ou menos, me deixassem parado com muito susto no corpo e esperando que minha mente pudesse assimilar tudo isso que eu estava vendo. Nós sabemos que a ordem maçônica é uma ordem muito secreta e que também tem suas raízes por todo o mundo. Se destacam por aspectos sombrios e, às vezes, aqueles que não conhecemos a maçonaria, pensamos que é algo muito sectário, muito oculto e que tem alguns rituais que chegam a assustar. Isso é o que a população, de forma geral, conhece. Mas nós não entraremos nesses aspectos. Isso daí fica a critério de cada pessoa analisar o que é que os maçons, né, ou a maçonaria faz ou deixa de fazer em suas práticas. O que sim nós queremos analisar hoje é se as testemunhas de Jeová têm algum vínculo, alguma sombra desta ordem religiosa que eles chamam, ou sectária, se as testemunhas de Jeová tiveram algumas raízes aí. Para a minha surpresa, eu encontrei algumas imagens que nos chamam bastante a atenção. Primeiro, eu gostaria de mostrar a vocês alguns símbolos maçônicos. Aqui temos alguns que eu vou mostrar para vocês. Estes são símbolos maçônicos. Não sei se vocês podem ver bem. Aqui está a cruz na coroa. Depois, os triângulos e o compasso e a esquadra maçônica. Esta é a cruz dos cavaleiros templários, que é uma ordem dentro da maçonaria, um grau que eles alcançam ali dentro. Este arco, esta coroa e uma cruz dentro. Para a minha surpresa, nas minhas investigações, eu encontrei que as primeiras sentinelas, o arauto de ouro, o que aparecia nelas? O que aparecia nas primeiras sentinelas editadas? Eu tenho aqui uma imagem, que vocês poderão ver. Deixa eu achar aqui. Muito bem. Aqui, assim. Momento. Esta é a imagem de uma sentinela. O Watchtower, a idade de ouro. As primeiras. O que notamos aqui em cima? Notamos a mesma coroa e o símbolo maçônico dos cavaleiros templários. Isso nos faz pensar que Russell tinha vínculos com a maçonaria. Como sabemos disso? Como chegamos a essa conclusão de que Russell tinha vínculos com a maçonaria? Eu encontrei uma imagem do seu escritório em Betel, nos inícios da organização. E vamos observar esta imagem. Aqui vemos o pastor Russell. Aí vemos que é o pastor Russell lendo. E aqui em cima, aqui em cima, nós vemos um símbolo. Parece a coroa com a cruz. Vamos aproximar esta imagem. Vamos aproximar esta imagem para ver se realmente era o símbolo maçônico. Aqui está. E realmente era o símbolo maçônico dos cavaleiros templários. Isso demonstra e deixa claro que Russell tinha vínculos com a maçonaria. Coisas que eu desconhecia absolutamente. Aqui temos uma explicação dessa cruz coroada. Eu encontrei uma explicação deste símbolo. Este símbolo da cruz coroada. E diz o seguinte. A cruz coroada, sob uma cruz, pateia com a inscrição, que em latim significa, com este símbolo, vencerás. Unido de espadas cruzadas e viradas para baixo. Ao fundo, compõe um símbolo muito usado para representar os cavaleiros templários da maçonaria. E nós encontramos aí a imagem de Russell com a cruz da maçonaria, a coroa e cruz. Coroa e cruz e também tem uma ordem que se chama Rosa Cruz da maçonaria, que também utiliza símbolos maçônicos. Aqui vemos outro símbolo da maçonaria dentro da organização, denominada Testemunhas de Jeová. Deixa eu ver se eu consigo ler para vocês. Sim, a explicação diz que era muito comum, nos inícios da organização, tanto os crachás como as identificações de alguns membros da organização, levarem essa cruz templária. Esse símbolo dos cavaleiros templários, essa cruz coroada. Então, isso demonstra que as raízes tinham este aspecto, este cheiro à maçonaria. Até que ponto era incrustado dentro da organização, nós não sabemos. Até que ponto era a maçonaria enraizada nesta organização. Agora, a questão que surge é, Atualmente, tem os membros do corpo governante e seus auxiliares contato com a maçonaria? Tem eles. Por exemplo, este símbolo é o do compasso, da esquadra e o compasso. É um símbolo maçônico, totalmente. Todos nós que estudamos um pouco sobre isso sabemos. Este é um símbolo maçônico do esquadro. Aqui é um solo de um templo maçônico, onde vemos que é um solo preto e branco e o símbolo da esquadra maçônica. O que significa exatidão, ordem familiar, coisas corretas. É o que tenta transmitir este símbolo maçônico. Para minha surpresa, o chão do escritório, onde se reúne o corpo governante, também é preto e branco. Em quadros como este. Então, isso me chamou bastante a atenção. Será que hoje em dia eles também têm vínculos? Bom, tem um canal que é do meu conhecido, um rapaz fantástico, se chama Haciel. O canal dele é Destruyendo Algorismos. Destruyendo com Y, Algorismos, que é A-L, né? Algorismos. Esse canal é fantástico. Esse rapaz se esforça de verdade em trazer informações. E ele trouxe uma informação que ele me autorizou também a usá-la para mostrar a vocês. Que é os anéis que usam os membros do corpo governante. Muitas pessoas têm pedido para mim fazer isso aqui. Não podemos dizer com exatidão que todos os membros do corpo governante são maçônicos. Isso é impossível, não se pode saber. Mas sim, o que encontramos é que, pelo menos dois, um auxiliar e um membro do corpo governante usam anéis maçônicos. Vamos analisar um exemplo. Primeiramente, vamos ver o anel de David Splennon. Esse é o anel usado por David Splennon, de uma pedra azul. Como sabemos que é David Splennon. Esse aqui é um anel maçônico. É uma foto de um anel maçônico. É muito parecido ao anel que está usando David Splennon. Como sabemos que aquela foto é de David Splennon. Um momentinho, deixa eu encontrar aqui. Um momento que já passo a vocês. Como sabemos que aquela foto é de David Splennon. Porque temos aqui a foto onde mostra que é ele. Eu tirei do vídeo que aparece ele. Vamos ver. Aqui. Deixa eu encontrar. Saiu. Espera um momentinho. Um momento. Este é David Splennon. Não se vê muito bem ele. Mas o que queríamos enfocar é o anel dele. Mas este é David Splennon. Que leva este anel azul. Que se parece muito, muito a um anel maçônico. Não podemos afirmar com certeza. Mas é um anel muito parecido ao da maçonaria. Depois, encontramos a este auxiliar do corpo governante. Que é o caso mais evidente de que alguns deles usam o anel maçônico. Se vocês observam este auxiliar do corpo governante, que todos nós já vimos muitas vezes ele. O anel dele é o compasso e a esquadra. O anel dele é o compasso e a esquadra. A câmera se acercou bem perto e pôde ver que é o esquadro e o compasso. Aqui eu não posso mostrar muito bem, mas se vocês entrarem no canal de Haciel Destruindo Algorismos, vocês verão. Verão que é uma matéria fantástica. Onde se pode ver claramente que ele se chama Gary Broush. Aqui temos outra foto dele com outro anel maçônico. Só que este de pedra negra. E se vamos aos anéis da maçonaria, vamos ver que estes anéis são comuns ali. Deixa eu ver se eu encontro aqui outro. Uma foto dos anéis da maçonaria. Um momento. Quando eu me torne mais profissional nisso, vai ser mais fácil. Está bem? Aqui vemos exemplo de anéis maçônicos. Estes são anéis maçônicos. Não sei se aqui a luz... Não me permite. Este é um anel maçônico. Justamente igual ao que ele está usando lá no vídeo que nós vimos. Depois, encontramos aqui um modelo de anéis maçônicos. Estes são modelos de anéis maçônicos. E este azul claro que nós estamos vendo aí, você pode ver que embaixo da mão deles tem ali o esquadro e o compasso. São anéis maçônicos. E tem um anel ali de um azul bem... Esse azul clarinho, né? E encontramos um anel igual nas mãos de quem? Nas mãos de... Deixa eu baixar. Um anel exatamente igual... Nas mãos de um membro do corpo governante. Que é o querido e apreciado Gary Lodge. Gary Lodge, aqui, nesta imagem, você pode ver que ele tem um anel igual. É Gary Lodge. É o mesmo anel que aparece nas fotos da maçonaria. O mesmo. Podemos afirmar com exatidão que ele é maçônico. Não podemos. É impossível. Mas, sabendo das raízes de Russell, sabendo do auxiliar Gary, com aquele anel do compasso e da esquadra. E agora, vendo os anéis maçônicos e comparando com os anéis que usam eles, podemos dizer que, pelo menos, pelo menos, temos o direito da dúvida. Eu, particularmente, se me dizem... Adriano, você acredita que eles têm vínculos com a maçonaria? Eu diria que sim. Eu, né? É meu caso, pessoal. Mas, cada um pode fazer a sua análise do que acha e pesquisar. Eu estou dando fontes para vocês procurarem. Estudar sobre a maçonaria. E, então, vocês vão ver que muitos dos aspectos da maçonaria estão inculcados dentro da maneira da Watchtower pensada. Então, o que eu deixo neste vídeo aqui, hoje, é para que vocês reflitam e possam analisar o que eu acabo de mostrar. É um documento muito valioso esse. Por quê? Porque pode fazer com que uma pessoa veja que ele não está simplesmente numa organização limpa, que visa os... Não, não. Isso aí é uma seita. Onde o que eles mais visam é a ordem e o poder, a captação de adeptos e a arrecadação de dinheiro. Os maçônicos são considerados como pessoas de dinheiro, como pessoas que, quando entram na maçonaria, em seguida estão bem financeiramente. Tem algo a ver isso com esses membros do corpo governante? Aqui fica a dúvida e a questão. No meu caso, eu já disse o que eu penso. Agora, depende de você analisar e chegar às suas conclusões. Assim que passei aqui rapidamente para isso, desejo a vocês um excelente fim de semana. E, ainda hoje, voltamos com um assunto bastante interessante. O assunto sobre o sangue, que muitos têm me perguntado. Eu vou fazer um vídeo com uma passagem bíblica que prova que, no antigo Israel, Deus não condenava definitivamente uma pessoa que comesse sangue. Deixo aí a dúvida. Alguns já vão saltar dizendo, é mentira, porque a Bíblia diz isso, diz isso. Sim, a Bíblia realmente diz. Deus tinha as leis específicas para que não comesse a carne com o sangue. Claro que sim. Mas, tinha alguma exceção? Se, acaso, a vida da pessoa estivesse em risco, ele poderia comer sangue? Essa resposta eu vou dar dentro de algumas horas. Num outro vídeo que eu vou fazer aqui no canal. Assim que as testemunhas de Jeová e a maçonaria, eu dei aqui alguma dica. Fica a teu critério pesquisar e procurar mais. Sai da comodidade. Sai da zona de conforto. Põe o cotovelo na mesa e estude. Que você vai encontrar coisas que podem te libertar ao verdadeiro cristianismo. E também podem encontrar coisas que vão te deixar muito frustrado e muito decepcionado com a organização que você acreditava que era a verdade absoluta. Assim que, desde aqui da Espanha, iniciando um fim de semana agradável, eu mando a todos vocês, sofredores da fé, pessoas de bom coração, sobreviventes da Watchtower, um grande abraço. Lembrem-se que eu me sinto amado por vocês. Assim que, por favor, sintam-se amados por mim. Vocês têm feito da minha vida algo mais alegre, mais suave. Assim que, desde aqui, eu mando a todos vocês, sem antes não esquecer, eu já estava esquecendo, que você se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho, para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Cumprindo isso, eu mando a todos vocês um beijinho no teu coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.